Gramado Notícias, oferecimento Cicred, onde o dinheiro rende o mundo melhor. Olá, seja muito bem-vindo. Veja na edição de hoje, 72% dos restaurantes tiveram prejuízo em abril. Vencimento de tributos municipais é prorrogado. Gaúcho Jorge Furtado será homenageado pelo Festival de Cinema. Restaurantes têm preço pela metade no dia dos namorados. E a chegada do trem completa 105 anos em Gramado. Confira depois do intervalo. Estar junto é uma das melhores coisas da vida. Juntos para brincar, para apoiar, para amar e até para não fazer nada. Hoje, comemoramos 120 anos estando juntos. Somos a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina. Porque existimos por você e para você. Cicred, pioneira. 120 anos. Juntos, construímos comunidades melhores. O melhor de Gramado você encontra no Largo da Borges. Gastronomia, cultura, lojas e entretenimento. Tudo em um só lugar. Largo da Borges, no coração de Gramado. O Rio Grande do Sul enfrenta um dos maiores desastres climáticos da história do país. E o governo federal não mede esforços para salvar vidas e reconstruir o estado. Já foram mobilizados milhares de profissionais. Aeronaves, embarcações, viaturas e o maior porta-aviões do país que funciona como hospital. Os correios estão recebendo e transportando doações gratuitamente. E ainda, uma grande força-tarefa para garantir bilhões de reais na reconstrução. Mas atenção, muito cuidado com notícias falsas. Elas colocam em risco a vida do povo gaúcho. O momento é de união. A parceria do governo federal com o estado e os municípios gaúchos segue firme, com ajuda humanitária imediata. De norte a sul, chega apoio de toda a população, voluntários e doações. Porque a solidariedade é a marca do brasileiro. Somos um só povo. Brasil unido pelo Rio Grande do Sul. Governo federal. União e reconstrução. 72% dos restaurantes tiveram prejuízo em abril. Uma pesquisa realizada pela Brasel Hortências, junto aos seus associados, mostra que 72% dos restaurantes não conseguiram aumentar os preços nos últimos 12 meses. 25% realizaram reajustes abaixo da inflação. E apenas 3% subiram mais do que a inflação. De acordo com a pesquisa, 56% das empresas têm dívidas em atraso. Dessas, 89% devem impostos federais, 64% empréstimos bancários, 61% impostos estaduais e 57% estão com aluguel atrasado. A pesquisa revela ainda que 72% das empresas de alimentação fora do lar registram prejuízo em abril. Outros 19% ficaram em equilíbrio e 9% realizaram lucro. Para 54%, o faturamento de abril foi menor do que o de março. Apenas 16% disseram que o faturamento de abril foi superior ao mês de março. Vencimento de tributos municipais é prorrogado. Na sexta-feira, a Prefeitura de Gramado anunciou a postergação dos impostos municipais. O IPTU e as taxas de lixo que venceriam em 15 de maio de 2024 e 15 de junho, ficam com vencimento prorrogado para 16 de setembro e 15 de outubro de 2024, respectivamente. Profissionais liberais têm parcelas que venceriam em 20 de maio e 20 de junho e ficam com vencimento prorrogado para 23 de setembro e 21 de outubro deste ano. Empresas vinculadas ao Simples Nacional devem seguir a regulamentação da Receita Federal. As competências de março, abril e maio das demais empresas com vencimento original do ISS em 20 de abril, 20 de maio e 20 de junho, ficam com vencimento prorrogado em 30 dias. Créditos não tributários, como concessões, têm vencimentos de maio e junho e que ficam prorrogados até o último dia dos meses de setembro e outubro de 2024. Sorteio dos padrinhos dos vereadores jovens ocorrerá nesta quarta-feira. Na semana passada, foram definidos os nomes dos 18 estudantes eleitos para o Parlamento Jovem da Escola do Legislativo Ivo Bezzi, na Câmara de Vereadores de Gramado, e agora chegou a hora dos vereadores mirins conhecerem seus padrinhos. O sorteio acontecerá em reunião no Legislativo Gramadense nesta quarta-feira, dia 12, às 18 horas. Cada parlamentar titular a padrinha dois vereadores jovens, orientando os estudantes ao longo de todo o mandato, que se encerra no fim do ano. Na ocasião, também acontecerá a escolha da nova mesa diretora mirim. Os vereadores irão escolher quem será o novo presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. Gaúcho Jorge Furtado será homenageado no Festival de Cinema. No ano em que completa 40 anos de carreira, o Festival de Gramado homenageia um dos mais representativos diretores brasileiros com o troféu Eduardo Abelim, Jorge Furtado. O porto-alegrense cruzou os caminhos da medicina, psicologia, jornalismo e artes plásticas, mas quis o destino que se tornasse um dos mais emblemáticos diretores, roteiristas e produtores do audiovisual brasileiro. Jorge Furtado foi um dos fundadores da Casa de Cinema de Porto Alegre, um dos mais importantes núcleos de produção de filmes do país, a qual integra até hoje. Nas telonas, dirigiu Marcos do Cinema, produzido no Rio Grande do Sul e se tornou conhecido como realizador de algum dos melhores curtas do cinema nacional, como o dia em que Dorival encarou a Guarda, Barbosa e, principalmente, Ilha das Flores, com os quais recebeu vários prêmios nacionais e internacionais, inclusive no Festival de Berlim. Com a virada do milênio, estreia como diretor de longas metragens, em Houve Uma Vez, Dois Verões. Com seu segundo longa, O Homem que Copiava, chega ao grande público, levando mais de 600 mil espectadores aos cinemas. Restaurantes de Gramado têm preço pela metade no Dia dos Namorados. Para quem anda com caixa abaixo ou não gosta de gastar muito com restaurantes, uma boa notícia, tem promoções a um ótimo valor para o Dia dos Namorados. O Galeto Mamma Mia vai oferecer a tradicional sequência do restaurante em dose dupla pelo preço de uma, no período de 12 a 23 de junho. Os apaixonados vão poder saborear a autêntica culinária dos imigrantes italianos pelo valor de R$ 120,00 por casal, somente para compras antecipadas no site. Do mesmo grupo do Mamma Mia, o El Fuego elaborou uma versão especial de um clássico do seu cardápio para celebrar os namorados. De 12 a 23 de junho, os apaixonados vão poder compartilhar a experiência da sequência de fundi completa com valor exclusivo de R$ 158,00 por casal, também somente para compras antecipadas no site. Despertando todos os sentidos, a experiência gastronômica completa inclui fundi de queijo com uma combinação especial de queijos selecionados, fundi de carne com uma seleção premium de carnes, incluindo filé mignon, filé suíno e filé de frango e o fundi de chocolate, adoçando e finalizando a noite especial. Veja agora como fica o tempo nesta quarta-feira em Gramado e região. Após uma noite com muita neblina em Gramado, o dia de hoje foi de sol e tempo seco. A quarta-feira deve ser de dia claro e temperaturas ainda mais altas. A previsão é que os termômetros marquem mínima de 13 e máxima de 25 graus. Não há possibilidade de chuva. A quarta-feira deve ser de dia claro e temperaturas ainda mais altas. Uma data histórica. Chegada do trem a Gramado completa 105 anos. Você sabia que um dos momentos responsáveis pelo impulsionamento do turismo em Gramado foi a chegada da malha rodoviária no município nos anos 20? Foi no dia 1º de junho de 1919, há exatos 105 anos, que a ferrovia foi inaugurada na cidade, antes mesmo da emancipação de Gramado em 1954. E é aqui, no Museu do Trem, localizado no bairro Várzea Grande, que esta história é contada. Um lugar com um acervo interno riquíssimo, carregado de peças que remetem aos tempos áureos das ferrovias. Vocês devem ter visto aí, né, esses painéis contando a história do trem de uma maneira bem didática, bem assim, através de infográficos, né, e também a atualização conceitual da forma como o museu pretende se relacionar com a comunidade e com o visitante. Cenários com as plataformas das estações de trem e as antigas vendas foram montados, ligando o passado à atualidade. São espaços instagramáveis, muito utilizados hoje em dia pelos visitantes para a produção de fotos e vídeos. A venda se relacionava muito, né, com a ferrovia. Não só a venda aqui do Mozebesi, que era vizinha, mas também tinha a venda ali dos Veturase, numa outra estação a 5 quilômetros daqui, tinha a venda ali dos Outriders, né, da cooperativa. Então, a venda era muito importante. Então, tem um cenário, da venda tem um cenário do escritório do agente de linha, né, do agente, perdão, do agente da estação, que era o responsável pela gestão, né, pela gerência da estação. Um cenário mais ali de uma sala vintage, né, dos anos 60, por aí. E são algumas atrações, né, digamos assim, vamos chamar assim. Uma das missões do museu é comunicar a história da ferrovia de Gramado. Por isso, além dos artefatos históricos, foram criados infográficos, que explicam de uma maneira mais fácil os caminhos que o trem percorria e todo o universo que fez parte daquele momento. A conexão com a comunidade está entre os objetivos da retomada do museu. E o projeto Álbum de Famílias foi criado para contar também a tua história, por meio daquela foto, carta e tudo mais que retrate as narrativas do cotidiano de uma família. A gente quer trazer as famílias, né, as suas memórias, as fotografias, cartas de amor, recadinho do coração, documentos que elas tiveram que trazer pra cá, pra gente mostrar pro mundo, né, a ideia é a seguinte, é, isso aqui eu quero, a gente quer transformar isso aqui na sala de visitas, né, uma extensão da sala de visitas do morador, né, de Gramado, não só da Vasa, de Gramado. Então, e elas trazerem também seus objetos de memória. Aquele, o bule, o anel de casamento, qualquer coisa que lembra, né, que traz lembranças afetivas e conta histórias, trazer pra cá. A ideia é fazer uma interação de forma que a pessoa venha pro museu pra ver a história ferroviária, pra ver a história de Gramado e também ver a sua história. A boa notícia, depois de conhecermos um pouco deste museu, é que ele reabre em breve e foi todo restaurado para te receber. Começamos no final do ano passado essa restauração, que envolveu novo telhamento, envolveu nova elétrica, né, que é uma questão de segurança pra um museu como esse, isso aqui era uma barbaridade como tava, né, envolveu nova pintura, cercamento da parte traseira, né, criando, inclusive, um espaço bacana pra criançada depois usufruir, né, envolveu, enfim, uma série de alterações estruturais pra, se Deus quiser, passar a durar mais e mais anos, né, enfim, também nas aberturas foi feita a intervenção, um museu, digamos assim, novo. Olha, uma dica bem interessante para o nosso público é o programa O Melhor de Gramado e Canela. Ele é produzido pela jornalista Laura Silveira e apresentado por Pietra Pavarotti. Já estamos no quarto episódio e ele será exibido hoje, às oito e meia, aqui no canal da Gramado TV no YouTube e também em canais da Sky, Claro, Vivo, Oi e GVT. Vale muito a pena, hoje as reportagens englobam a Roda, Canela e também a programação para quem quer passear nessa Semana dos Namorados. O Gramado Notícias volta amanhã aqui pela Gramado TV e pelos canais que transmitem o nosso programa para o Rio Grande, o Brasil e o mundo. Até lá! Gramado Notícias, oferecimento Cicred, onde o dinheiro rende o mundo melhor.